Bom dia galera, hoje é dia 26 de maio de 2018, são 16h30 dias, dia do show do Angra, estou acordando cedo para ir trabalhar, para poder sair por duas e meia da tarde, para mostrar para vocês aí, vai ser o meu dia, bora lá, show do Angra hoje. Amém. Amém. Estamos saindo aqui de Bento Gonçalves, agora são 5 e quase 6 horas, se não tiver... O engavetamento de caminhão dos... A greve dos caminhoneiros, a gente chega lá antes do evento abrir. Vamos lá, nosso segundo show do Angra, vai ser de novo com o Pavilion, e vai ser do caralho. Vamos mostrar para vocês aí hoje como vai ser o nosso show, a nossa noite, o meu primeiro vlog aí no canal. Vamos lá, curtir uma estrada, agora é uma som zero. E aí E aí E aí Você está treinando a minha identidade Você não é autorizado Por toda isolamento E você está treinando Por sua humanidade Minha quinta é onde? Ela só espera para a tentação Chegamos aí galera Chegamos aqui no NK Hall Agora vamos dar uma olhada na fila Como é que está As portas iam abrir as 8 horas E são 10 para as 9 já E a gente está aqui na fila É isso ai galera Estamos chegando aqui na entrada Trazer ai o show do ANKRA Já fomos revistados E agora vamos dar os nossos Nossos quilos de comida Vamos entrar na loucura Acho que não dá para ver nada Já estamos aqui dentro Já estamos aqui dentro Agora a gente está na fila Para comprar uma bebida E a gente queria subir lá em cima No mezzanino Mas a gente é pobre A gente não tem a bolsirinha branca E daqui a pouco já vai começar tudo Não, mas a gente não tem Acho que não comprou tá? É, a compração a gente já sai É, o que ela é chamada? Que choreiste em umaió A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 no Brasil, a gente precisa da efervescência, do público, do apoio de vocês, das bandas, todo mundo trabalhando, assistindo aos shows, e é isso aí. É isso aí! Chega nesses pau no cu aí que você acha. Esse é um momento muito especial também pro Angra, momento omni, momento, nós chegamos nesse ponto de maturidade, quase 27 anos de estrada, e eu tenho muito orgulho do que o Angra é hoje, muito orgulho também de toda a história, muito respeito por todos que passaram, quero agradecer a todos os ex-membros que passaram e ajudaram a construir isso que nós temos aqui. Quero agradecer a vocês aí, que curtem e apoiem o metal, acho que o metal deve mostrar, o metal brasileiro deve mostrar pro mundo e pras pessoas que não conhecem o heavy metal, que o heavy metal é um legado cultural importantíssimo, um legado de cultura brasileira muito mais forte, muito mais importante, do que uma bengala emocional, pras pessoas ficarem apoiando seus problemas, brigando na internet e etc. O metal é maior que tem isso, o metal é cultura, e acho importante que a gente leve essa postura como uma coisa séria, tá certo? E eu quero agora apresentar essa banda, que eu pergulho demais, e eu quero mais uma vez uma salva de palmas pra esse jovem gêmeo, Bruno Valverde. Júlio Um novo Peque lato Depois ele disse aí, então tá esse cara já está conosco há quase 18 anos, certo? Ele entrou na banda, entrou na banda como um menino groto, prodígico Hoje é um produtor, multistrumentista, conhecedor da serra, amigo e parceiro, com muito orgulho, ao palco, Felipe Aderónio. Felipe! 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 Tua velha! Vamos adorar, Felipe. Mano, é o seguinte, agora o membro mais decente, o cara que chegou a menos tempo em uma banda, mas já não tão pouco tempo, desde o Ru do Rock in Rio que nós tocamos, é um cara que trouxe pra banda. As meninas já tão se despindo aqui. É o seguinte, cara, não só a difícil responsabilidade... O grande Kiko Moreno, que é nosso irmão, que é nossa família, muito obrigado, Kiko. Mas ele trouxe, não só essa difícil responsabilidade, mas trouxe personalidade, musicalidade, inspiração, ajudou a completar esse time, a dinâmica que a gente tem hoje. E é um cara bem formidável, certo? Nosso totem sagrado, Marcelo Barbosa. Marcelo! 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 Marcelo? Marcelo. Então é o seguinte, essa banda já teve que se reconstruir, já teve que se reformular e renascer muitas vezes. E, mais uma vez, esse momento homem é também um relacimento da voz. Então eu quero chamar o palco para cantar uma música muito icônica, muito emblemática. Ele, o maior tenor do metal, o mago. O incrível, direto de Pisa, The Wizard from Pisa. O cara não tem uma voz, ele tem uma bazuca vocal. O mutante, o indescritível. Faluleone. Coração, gigante. Viva o brilho. Então, agora, eu acho que é um momento muito, muito especial, porque a banda vai tocar uma música muito emblemática. A banda, o nosso milho, é um momento! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL